O Next Einstein Forum é uma iniciativa do African Institute for Mathematical Science, Instituto Africano para Ciências Matemáticas. O que o Next Einstein Forum faz? É uma comunidade que apoia jovens cientistas ao redor de África, tem uma comunidade de vários jovens que eles encontram excelentes cientistas e decidem apoiar as suas causas, decidem apoiar a investigação por meio de vários programas, bolsas de estudos, patrocínio, etc. E estou aqui na Qualidade Global Shaper, uma comunidade fundada pelo World Economic Forum, que de uma forma muito breve tem o objetivo de mudar o estado do mundo. Mudar o estado do mundo significa olharmos para os diferentes domínios onde o mundo é abrangido, seja tecnologia, problemas sociais, política, e vermos qual é o impacto, onde é que nós podemos intervir. Uma das grandes situações que a web anterior trouxe é que ela democratizava a informação, mas quando eu estou a gastar dinheiro, realmente, tenho que garantir que depois de fazer o pagamento eu não tenho uma cópia desse dinheiro, porque se eu tiver cópia desse dinheiro, na verdade estou a criar um problema que os criptógrafos chamam de duplo gasto ou double spending. Então, todos esses aspectos vão realmente contribuir para que tecnologias como a blockchain sejam realmente uma tecnologia que vá alavancar países emergentes como os nossos. A primeira e a segunda evolução industrial, principalmente, estão muito focadas na parte industrial, na parte dos processos. Atualmente, nós, basicamente, vivemos com muitos ex na vida. E-governmento, governo virtual, tratamos documentos sem sair de casa. E-learning, aprendemos a partir de casa. Não temos, sinceramente, queira, 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 queira. E-magem, temos dinheiro virtual, a maioria está a surgir. E, bem, a quarta evolução industrial. Existe uma palavra muito chave para nós compreendermos a quarta evolução industrial. Esta palavra é integração. Quanto à questão do que nós podemos fazer para fazer a inclusão digital, primeiro, temos que aumentar a conectividade, temos que fazer chegar lá onde há essa conectividade. E depois, a formação. Eu não vejo outro caminho que não seja a formação, mas não uma formação convencional, uma formação aproveitando o Guilherme, aproveitando todas as plataformas, e lá, onde não for possível, a gente fala em línguas nacionais, mais elevar a informação na forma como as pessoas podem realmente absorver esse conhecimento. Ok. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto